Para não restar dúvida, nós temos que pensar um pouquinho nas ações de domínio, nas ações petitórias. Falamos aqui que as ações possessórias, reintegração, manutenção e interdito proibitório. Esquece essas ações, vamos pensar nas ações de domínio. Professor Júlio, quais são as ações de domínio? As ações de domínio são... Reivindicatória, emissão na posse e ação de resgate. Alguns doutrinadores entendem que a ação de resgate é uma ação de domínio, de propriedade, e outros entendem que não. Em regras, as ações de domínio, as ações petitórias, são aquelas ações que eu preciso provar a propriedade. Propriedade. Eu preciso provar a propriedade. Por isso, quando o meu cliente tem a propriedade, eu jamais vou trabalhar com uma ação possessória. Ações de propriedade, ações petitórias, ações de domínio, ações de registro, são ações que o meu cliente tem o nome dele no cartório de registro de imóveis. Ele ou eles. Não é escritura pública, não é carta de adjudicação, não é carta de rematação, não é contato de gaveta, não é qualquer outro documento. E aí eu não confundo mais reivindicatória com ação possessória. Quando usar a reivindicatória, professor Júlio, quando o meu cliente tem o registro, tem o domínio. Quando usar a possessória, quando o meu cliente não tem domínio. Eu vou ter que trabalhar com o que eu tenho, a possessória. Olha só, Elisabeth, quer tomar um cafezinho, né, Elisabeth? Passou rápido, né, gente? Passou rápido, a turma é boa, né? O tema é bom, a aula é boa. Legal, legal, gente. Passou rápido, que legal. E eu espero encontrar vocês em outras aulas, hein, gente? Espero encontrar vocês em outras aulas também, tá? Então eu volto sim, converso com o professor Delore, volto sim. O Delore também que dá aula na minha pós, e é muito legal, né? Professores sensacionais. Eu gosto muito dele, é um amigão. Legal, gente. Então, vamos fazer um cafezinho? Elisabeth, vamos fazer um cafezinho de 10 minutinhos, tá bom? 15 minutinhos, então, vai. Ah, 20 minutos. O professor adora bater papo com vocês aqui. Adora, amo o que eu faço, né? Turma maravilhosa dessa. 20 minutinhos. Então nós voltamos aqui, 20 minutos, ó, 10h40. 11 horas em ponto, hein, gente? 11 horas em ponto. Eu vou deixar ligado aqui, né? Vou deixar ligado pra não precisar entrar de novo. Vou deixar ligado aqui, tá bom? 20 minutinhos. Eu não sei se você sai e entra de novo, vocês estão mais acostumados. Eu vou deixar ligado o meu aqui. Professor, o senhor vai abordar função social? Claro, Fabião. Claro, Fabião. Tamo juntos, tá? Então, 20 minutinhos. Beijo. Até já. Até já.